Fimando já Fimando já Fimando já Pera ai Pera ai Pera ai amor Pera ai amor Viva doida Não Mas não peixe Tá gelado ou doida Vai pular amor Vai amor Vai amor Vai não Então fala Eu amarelei Então fala eu amarelei O que foi a Michelle? Não Não Vambora gente Vambora Bora amor Bora gente Tem um patinho aqui Ficar padalando Pulou, pulou O Bruno amarelou Agora tu fala Quando eu falo eu pulo Pode cortar já Eu corto Eu corto